Número 5, 1, 2, 3, 4, mais 5, resultado, vai aqui ó, 5 mais 5, muito bem, mais, sobra o que? 5, então deu 23, 10 mais 10, muito bem, 20, e sobrou 5, que dá daqui? Muito bem, 20, 5, esse é o resultado, dessa ratinha aqui, próxima volta, vamos lá, próxima volta, próxima volta, próxima volta, 6 vezes 9, vamos lá, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, Escola Cosme de Oliveira Aqui no Parque Betel Cindy na aula Fazendo a quarta série Né, Estela?